Meu amor, meu amor, não canso de chamar Sem você nesse mundo não poderei ficar Meu amor, meu amor, não canso de chamar Sem você nesse mundo poderei ficar Pois daquela noite, daquela noite de luar Você disse que me amava Meu coração ficou a palpitar Sem você nesse mundo não poderei ficar Meu amor, meu amor, não canso de chamar Sem você nesse mundo não poderei ficar Depois daquela noite, daquela noite de luar Você disse que me amava Meu coração ficou a palpitar Sem você nesse mundo não poderei ficar 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 Obrigado.